Mostra o que você fez! Vamos! Vamos lá, família! Todo mundo animado? A festa vai ser de floresta. Então, olha como a gente veio, pessoal! Uh! Eu vim de Rei Leão! Luiza veio de animais, com uma bolsa. Cadê o gato? Eu posso com isso. Eu vou mostrar pra vocês a roupinha de Benjamin. Não é temático, não, gente. É só porque eu sabia que era de animais, então achei que ia ficar fofinho. Ei, menino! Você tá muito grande, minha tia! A roupa tá combinando com a festa! Mas tá linda demais! Ih, Luiza, olha! Olha! Tá combinando com a festa! Já acharam aí, né? É! Já achou, né, Marida? Marida, não pode ter uma mesa dessa! Sim, uma vez que ela esteja está propondo. Um ch policy só vai dar um pé. Pola táاضias mesmo com a festa. E, uma vez que tem o susto de um Seriouslyowski, que tem o susto de oversimpreção, com a gente possui o isolamento desse planeta. Ai que amor! Que tudo tão lindo! Música Uma caixinha com os biscoitos! Que amor que tá tudo! Gente muito lindo! Já fui mais de longe pra vocês verem que coisa mais fofa do mundo! Dá um look que coisa mais linda! Música Tem uma cesta só de atividades pra criança! Olha que legal! Pra construir carrinho! Gente que muito querido isso aqui! Uma cesta só de atividade! No Paw Patrol! Aqui tem joguinhos! E tem passarinhos pra colorir! Ai que lindo! Música Aqui tem uma mesa de tacos! Música Ai gostoso amor! Você gostou de noca? Eu gostei de noca! Eu gostei de noca! Eu gostei de noca! Ahhhh! Lulu ela gostou! Fala oi! Você acordou filho? Você tá de unicórnio! Não é unicórnio mamãe! Isso é uma baleia com... Não é isso? Com chifre? É uma baleinha com chifre! Não é unicórnio gente! Acordou? Dá oi pro pessoal! Dá oi! Dá oi! Fala oi pessoal! Oi pessoal! Olha gente! Que legal! Vem adesivos! Vem uma boneca! Que você pode pôr em pé! Você tem que pintar! Olha isso aqui! É Lulu! Não! Esse é eu! Esse é você! Tá bem bonita! Vamos pintar? Vamos tirar? Ah ó gente! Você vai pôr assim ó em pé! Com esse negócio! Eu vou... Tudo bem? Tá tudo bem? Você tá bom? Filho? Filho? Você tá bom? Você tá bom? Você tá bom? Olha quem tá aqui! Olha quem tá aqui! Minhoca! Minhoca! Ela quer ver sua bolsa! Mostrar! É a bolsa da raposa! Combinando com sua festa, Nina! É de raposa a festa! É de raposa, né? Tá combinando com sua festa! Olha só! Olha só pessoal! Tá combinadinha! Luísa, você veio combinada com Nina? Uhum! Quer carregar ela? Quer, filha? Quero! Tá pesada ela? Tá, né? Além do que sair? Não! 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 Tem um lugar! Não! Tem um lugar! Tem um lugar! Tem um lugar! É! Vocês sabem o quanto a gente ama e estamos muito felizes Vocês estão conosco muito antes dela, então vocês sabem o quanto é importante para nós Obrigado por compartilhar esse momento Obrigado por vir Então, você singe HECBURBS em primeiro em português? Sim! E em inglês? Quer dizer, Nina, feliz aniversário a vocês! Olha! Que cor você quer, Lulu? Rosa? Que lindo! De nada, meu amor! Ai, que linda! Gente! Chegamos! Chegamos não, saímos da festa! Gostou? Mostra agora o que você fez Mostra o que você fez Já está mostrando isso Mostra aqui, ô Ó, gente, é porque eu não comi os docinhos que eu estava conversando com as meninas Mentira, mentira, mentira Aí eu botei um pouquinho só Ai, me deixa Você se lembra que tinha uma gangue dos brigadeiros nos aniversários e eu fazia parte Eu falei a história dos copos Eu sou melhor contador em piadas unidas Carro Carro Achei meu pico de graça Nessa foi engraçadinha Essa foi Como você conseguia essa maçanha Eu não sou muito esperta Ele tá olhando na internet Gente, só pode Porque ele é muito ruim de piada Tchau gatinho Tchau gatinho Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não deixem de curtir, não deixem de desprever Não deixem de compartilhar, não deixem de blá 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 De dar like, de fazer tudo isso Ativar sininho Pra que meus vídeos apareçam pra vocês Toda semana Um beijo no coração de cada um E se você não dá like Não vai ter mais vídeos Olha a ameaça de Luísa Se não der like não vai ter mais vídeos E também mamãe não vai gostar disso Eu não vou gostar disso A pessoa A pessoa Mamãe falou que três pessoas Tá dando Like Isso é de verdade ou não? É verdade Eu falei pra ela que teve três deslikes Só pra isso Ela memorizou Mas então Nada de like down Vamos botar um like up Vamos dar like positivo E um beijo No coração de vocês Meus amores Então vai Um beijo da família Bora que seu filho tá fazendo cocô Oh no La 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 Hey I've got you on my mind